O que é o Edital? Mas também com a estrutura de oficinas, de encontros, palestras que nós tivemos durante a pré-produção do filme. Foi muito importante para integrantes da equipe de vários setores de arte, de figurino, de foto, participar das oficinas para que somasse bastante no resultado final do nosso trabalho, agregasse esses valores dos profissionais que visitaram Cataguases, mostrando um pouco do cinema, mostrando um pouco da estrutura do que a gente podia fazer.